Música Nesta semana o Saber Direito Aula é com o professor Daniel Villanova. Ele é mestre em Direito, Estado e Constituição e assessor federativo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O tema das aulas é reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Você não pode perder. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Olá, sou Daniel Villanova, professor de Direito Constitucional e esta é a terceira aula do curso de reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Nas duas primeiras aulas do nosso curso, apresentei uma visão geral do Instituto da Reclamação. Na primeira aula, especificamente, a noção de reclamação. Propus, em vez de uma discussão sobre a natureza jurídica da reclamação, uma discussão muito comum na doutrina, uma discussão mais específica e aplicada aos usos que a noção de reclamação constitucional tem recebido no decorrer do tempo, a partir de três dimensões. A dimensão constitucional ou jurídica, a dimensão institucional ou política e a dimensão gerencial administrativa, que tem a ver com a ideia da eficiência e da necessidade de que o Poder Judiciário dê as respostas à sociedade em tempo hábil. Em nosso segundo encontro, pude apresentar as principais modificações com relação ao perfil institucional da reclamação, em especial a partir da edição da Emenda Constitucional 45 de 2004. Em nosso segundo encontro, pude delinear as quatro hipóteses de cabimento da reclamação. São exatamente essas quatro hipóteses de cabimento da reclamação que passarão a ser detalhadas neste terceiro encontro e na nossa próxima aula, o quarto encontro. Na aula de hoje, apresentarei casos específicos e preocupações específicas para os casos das duas hipóteses gerais de cabimento da reclamação constitucional. Como pude antecipar em nosso segundo encontro, existem duas hipóteses gerais de cabimento da reclamação. A primeira delas é a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal. A segunda é a garantia da autoridade das decisões do STF. Delineado o objeto do nosso terceiro encontro, as competências ou as hipóteses gerais de cabimento da reclamação constitucional, é fundamental diferenciar a utilidade da hipótese de preservação da competência da hipótese de garantia da autoridade das decisões judiciais. A primeira hipótese que envolve garantia da preservação da competência do Supremo Tribunal Federal envolve um olhar mais acurado, um olhar mais detalhado acerca do conjunto de competências que são constitucionalmente atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. O artigo 102 da Constituição estabelece ao Supremo Tribunal Federal a incumbência geral de guarda da Constituição. Uma primeira reflexão que se faz relevante é a de entender se esse papel é exclusivo do Supremo Tribunal Federal. Como pude destacar em nosso segundo encontro, a reclamação constitucional permite a conexão entre o sistema do controle concentrado e o sistema do controle difuso. É exatamente a partir dessa percepção que não faz sentido dizer que o Supremo Tribunal Federal é o único guarda ou guarda exclusivo da Constituição. Pelo contrário, todo e qualquer órgão do poder judiciário tem competência para apreciar a constitucionalidade das leis. Isso não é uma novidade no direito brasileiro, uma vez que consiste na ideia-chave do controle de constitucionalidade difuso existente no Brasil desde a Constituição Republicana de 1891. De outra parte, o respeito à Constituição não é somente uma prerrogativa do poder judiciário. Tanto o poder legislativo quanto o poder executivo tem como atribuição o dever de fazer cumprir a Constituição. O Instituto da Reclamação tornou esse elemento ainda mais palpável, ainda mais perceptível. Vale recordar que com a possibilidade da emenda constitucional 45 de 2004, a reclamação passa também a ser válida com relação a decisões administrativas que sejam proferidas em quaisquer dos âmbitos federativos da administração pública no Brasil. Percebamos que essa mudança de perfil da reclamação constitucional tem uma relação muito próxima com a ideia de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal. Logo, em vez de chancelar o papel do Supremo Tribunal Federal como o único intérprete, cada vez mais a jurisdição constitucional contemporânea tem nos incentivado a compreender que todo e qualquer ente do Estado, poder executivo, poder legislativo e do poder judiciário, também são partícipes do processo de interpretação da Constituição. Eu diria ainda mais, podemos radicalizar ainda mais esse raciocínio. Para além dos poderes estatais, a tarefa de interpretar e de guardar a Constituição é uma atribuição de todo e qualquer cidadão e cidadã do país. Essa modificação é importante para que a gente compreenda em que consistem as hipóteses de cabimento geral da reclamação. Logo, ao falar que a OSTF compete à guarda da Constituição, como estabelece o artigo 102 caput da Constituição, é preciso esmiuçar as competências que estão previstas nesse dispositivo e, antes de tudo, compreender que aquelas atribuições e competências jurisdicionais, ou seja, somente judiciais, que estão previstas ao Supremo Tribunal Federal, não são exclusivas. Ou seja, todos os demais órgãos, tanto do Poder Judiciário quanto dos demais poderes, também têm como incumbência a realização da Constituição. O que torna o papel do Supremo Tribunal Federal diferenciado é que, ao estabelecer a função de guarda da Constituição, o Supremo o faz na condição de órgão de cúpula e de tribunal constitucional e federativo do país. O STF, portanto, numa cadeia processual específica, chega a dar, o que se torna comum, e ouvimos na mídia, na doutrina, a última palavra sobre um determinado assunto que foi desencadeado perante o Poder Judiciário. Essa expressão, última palavra, pode ser enganosa, e de fato é, porque toda vez que o Supremo Tribunal Federal estabelece a sua nova visão sobre jurisdição constitucional, todos os demais órgãos e atores da sociedade não só podem, como devem reagir e promover novas atualizações a esse tipo de interpretação. No decorrer do nosso curso, e em especial no nosso quinto encontro, destacarei alguns casos em que o Supremo deu uma última palavra, mas que essa última palavra foi revisitada, ou pelos demais atores, os demais intérpretes da Constituição, e até mesmo pelo próprio Supremo Tribunal Federal. é fundamental, portanto, destacar quais são as competências enunciadas na Constituição em relação ao Supremo Tribunal Federal. O artigo 102 da Constituição estabelece uma série de competências jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal. Essas competências estão organizadas de acordo com o tipo de cognição que o Tribunal desempenha. Há um conjunto de ações que são chamadas as ações de competência originária do STF. Essas hipóteses estão enunciadas no inciso 1º do artigo 102 da Constituição. Vale destacar que é exatamente esse mesmo inciso que arrola a linha L, que é a hipótese que estipula o cabimento da reclamação constitucional para as duas hipóteses gerais. Essas competências estão previstas, portanto, no artigo 102, inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º. Enquanto o inciso 1º trata das competências originárias, os incisos 2º e 3º do artigo 102 da Constituição estabelecem as competências recursais do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que essas competências recursais são desempenhadas em dois níveis. Existe o nível recursal ordinário, que é quando o Supremo Tribunal Federal atua como se fosse um tribunal de apelação, uma corte de apelação, ou seja, um tribunal ou órgão jurisdicional colegiado que revisa um pronunciamento anterior realizado pelo Poder Judiciário. E existe também a hipótese do inciso 3º, que é a competência recursal extraordinária do Supremo Tribunal Federal. Nessa modalidade, a referência e o tipo de ação ou recurso mais comum é o chamado recurso extraordinário e também o recurso extraordinário com agravo. No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essas classes são referidas por meio de siglas. O recurso extraordinário é o RE e o recurso extraordinário com agravo é designado pela sigla ARI. Em conjunto, essas competências trazem diferenças de percepção e de conhecimento da causa. As competências originárias correspondem àquelas em que o Supremo Tribunal Federal, de modo privativo e ordinário, avalia pela primeira vez um assunto elencado pela Constituição como de sua competência. Essas hipóteses, que estão elencadas pelas inúmeras alíneas do artigo 102, inciso 1º, trazem um conjunto de competências, portanto, do Supremo Tribunal Federal, que tem a ver com o primeiro pronunciamento jurisdicional do Poder Judiciário brasileiro. Essas hipóteses trazidas no inciso 1º, portanto, são situações em que há uma grande relevância jurídica ou uma grande relevância política institucional para o Estado brasileiro. Dentre as competências originárias do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, temos competências relacionadas às ações do controle concentrado, a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, a ação declaratória de constitucionalidade, ADC, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, e a argüição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Essas quatro ações típicas do controle concentrado correspondem a típicas competências originárias do Supremo Tribunal Federal. Mas não é só. O Supremo Tribunal Federal também aprecia, em sede de competência originária, as ações penais e investigações criminais relacionadas às situações do foro por prerrogativa de função. Essas situações, normalmente tratadas pela imprensa como foro privilegiado, não são privilégio algum. São, em verdade, um conjunto de atribuição de competências que a Constituição estabelece com relação a determinadas autoridades que, por estarem na cúpula dos respectivos poderes, ou por desempenharem papéis representativos em relação às funções que desempenham no Estado brasileiro, possam ser julgados perante um tribunal colegiado de modo direto. O foro por prerrogativa de função envolve algumas reflexões que pretendo desenvolver na segunda parte desta aula de hoje, mas o interessante de destacar é que esta competência penal originária não é a única competência que o Supremo Tribunal Federal desempenha em sede originária. Há também todas as demais ações constitucionais. O habeas corpus, o mandado de injunção, o habeas data, o mandado de segurança individual, o mandado de segurança coletivo, todas essas ações ou remédios constitucionais, também conhecidos como RITs, ou seja, ações constitucionais de caráter injuncional que são diretamente levadas ao Poder Judiciário com o objetivo de obter uma ordem constritiva dos demais poderes do Estado, também correspondem a ações originárias do Supremo Tribunal Federal. Para além das ações de controle concentrado, além das ações de matéria penal, foro por prerrogativa de função, e também, poderíamos dizer, inclusive, o RIT constitucional do habeas corpus, para além das ações constitucionais ou remédios constitucionais que acabo de referir, o Supremo Tribunal Federal também desempenha uma outra importante função em termos de sua competência originária. Trata-se da competência estabelecida no artigo 102, inciso 1º, a linha F, que diz respeito à competência do Supremo Tribunal Federal para dirimir conflitos entre a União, os Estados e os municípios. Esse quarto agrupamento que realizo em relação às competências originárias do Supremo Tribunal Federal, longe de esgotarem todas as hipóteses originárias de competência do Supremo, são importantes para ilustrar os diferentes papéis que o Supremo Tribunal Federal desempenha. No âmbito das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, para além de se tornar um órgão ou um tribunal, uma corte constitucional, o Supremo também desempenha papel fundamental para a jurisdição penal. E consideradas as autoridades que estão submetidas à sua competência, que são autoridades de alto escalão do Estado, temos exatamente aquelas hipóteses que a criminologia crítica aponta como criminalidade do colarinho branco. Deputados federais, senadores, ministros, até mesmo o presidente da República pode, em tese, ter uma apuração de ordem penal ou criminal. É importante frisar que, no caso do presidente da República, existe a diferenciação de hipóteses de julgamento de crime de responsabilidade e hipóteses de crimes comuns. Para essas hipóteses, existe uma diferenciação de procedimento, o julgamento dos crimes de responsabilidade acontece perante o poder legislativo e o Supremo Tribunal Federal é responsável pelo julgamento dos crimes comuns. Em conjunto, essas competências originárias nos oferecem, portanto, diferentes perfis do Supremo Tribunal Federal, ora como corte constitucional, ora como tribunal penal, ora como tribunal federativo, que é justamente a hipótese do artigo 102.1f. Gostaria de chamar a nossa primeira pergunta da aula de hoje. Gostaria de saber se a reclamação é cabrivo para preservar qualquer competência do Supremo Tribunal Federal. A reclamação, ela corresponde a um instrumento vocacionado a preservar a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Ao observar essa pergunta, há uma dúvida sobre o fato de a reclamação servir para qualquer competência do Supremo Tribunal Federal. Essa pergunta, ela é importante porque a reclamação envolve unicamente as competências de caráter jurisdicional. Ou seja, quando falamos de reclamação constitucional perante o Supremo Tribunal Federal, estamos a falar de situações em que o Supremo Tribunal Federal desempenha o papel de juiz, o papel de poder judiciário tipicamente. E por que essa informação é importante? Essa informação é importante porque o texto constitucional de 1988 estabelece em relação ao Supremo Tribunal Federal uma série de competências que não necessariamente se confundem com exercício e atribuição jurisdicional. Um exemplo dessas funções é o caso da iniciativa legislativa que é reservada ao Supremo em alguns casos, em que envolva a organização do poder e funcionamento do poder judiciário. Portanto, a reclamação é cabível para preservar as competências do Supremo Tribunal Federal somente no que diz respeito à sua competência jurisdicional. Como estava a desenvolver, a competência jurisdicional do Supremo tem três níveis. A competência originária, a competência recursal ordinária e a competência recursal extraordinária. Após ter apontado as competências originárias e os seus principais feixes, sigo a explicar as competências recursais ordinárias e recursais extraordinárias. As competências recursais ordinárias do Supremo ocorrerão em situações bem específicas em que houver o julgamento de ações constitucionais por outro tribunal. É a hipótese do recurso ordinário em mandado de segurança, o recurso ordinário em habeas corpus, por exemplo. Nessas duas situações, o julgamento originário ocorreu perante o Superior Tribunal de Justiça. E, diante da denegação desse habeas corpus perante o STJ, surge a possibilidade de um recurso ordinário envolvendo uma discussão sobre esse REIT específico que esteja em debate perante o STJ. Ou seja, nas hipóteses do inciso 2º do artigo 102 da Constituição, o STF funciona, em uma parte dos casos, como revisor das decisões do STJ. Mas, ainda a título de competências recursais ordinárias, o artigo 102, inciso 2º da Constituição, também traz uma hipótese que é bastante peculiar, que é a hipótese dos julgamentos dos crimes políticos. Os crimes políticos no Brasil, quando são praticados por cidadãos comuns, eles são julgados perante a Justiça Federal. E o recurso relacionado a essa hipótese, que é o de julgamento de crimes políticos, é submetida, curiosamente, à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, trata-se de uma situação bem peculiar em que não se segue a estrutura de hierarquia dos tribunais do Brasil. Uma decisão de um juiz federal, diretamente pode ser acionada e avaliada pelo Supremo Tribunal Federal. E, nessa hipótese da apuração de crimes políticos, o Supremo Tribunal Federal atua como corte revisora da Justiça Federal. A terceira hipótese de competências do Supremo, e que configura a segunda hipótese de competência recursal, é a competência recursal extraordinária. E essa competência, ela é bastante relevante, porque ela tem uma íntima relação com o próprio surgimento do controle judicial de constitucionalidade. Trata-se da hipótese do recurso extraordinário pelas inúmeras alíneas que o artigo 103 traz. A ideia principal do recurso extraordinário é de permitir uma maior organicidade do sistema de justiça brasileiro em situações em que juízes ou tribunais se pronunciem acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinadas disposições. Ou seja, em sede de recurso extraordinário, o que vai se impugnar normalmente é uma inconstitucionalidade relacionada à aplicação ou inaplicação de alguma lei a um caso concreto. A terceira, essa terceira hipótese de competência do Supremo, vale recordar, sofreu uma mudança substancial com a inserção pela emenda constitucional 45 da chamada repercussão geral, aquele filtro recursal que pude desenvolver durante a nossa segunda aula e que permitiu um novo critério de seleção dos casos a serem julgados em sede extraordinária perante o Supremo Tribunal Federal. Como resumir esses três conjuntos de competências do Supremo Tribunal Federal? Há uma gradação em termos de cognição desses julgados. No que diz respeito às competências originárias, o Supremo Tribunal Federal é o juízo natural por excelência para apreciar essas causas. Ou seja, para o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade com relação à lei federal, por exemplo, o único tribunal autorizado para desempenhar em sede de controle concentrado essa atribuição jurisdicional é o Supremo Tribunal Federal. No que diz respeito às competências listadas no inciso segundo do artigo 102, a possibilidade de atuação do Supremo se circunscreve a uma revisão após um pronunciamento inicial de um órgão do Poder Judiciário. Eu destaquei duas hipóteses aqui exemplificativas, que foram decisões provenientes do Superior Tribunal de Justiça e o caso do crime político. A segunda hipótese recursal e que diz respeito à nossa terceira hipótese de competência jurisdicional é a hipótese do recurso extraordinário. Nessa terceira hipótese, o Supremo Tribunal Federal está circunscrito à avaliação sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da aplicação de determinado caso, de determinada lei, a um caso concreto. Essa situação não envolve o revolvimento de fatos e provas. Então, do ponto de vista probatório, percebam a gradação. Enquanto do ponto de vista da competência originária, é o próprio STF que é responsável por observar provas produzidas diretamente perante os seus ministros, as competências ordinárias, recursais, vão envolver revisão de fatos e provas. Já as competências de natureza recursal extraordinária não admitem esse tipo de revolvimento de fatos. Ou seja, estaremos diante de discussões que, pelo menos do ponto de vista da doutrina tradicional, vão envolver unicamente questões jurídicas. Essa afirmação que acabo de fazer, ela é corrente na doutrina pátria, mas ela merece reflexões críticas que pretendo desenvolver em nosso último encontro. No que diz respeito, portanto, à sistematização desses três grupos gerais de competência do Supremo Tribunal Federal, caberia a pergunta, qual é a relação da reclamação constitucional com essas competências? A relação, embora ela possa não estar ainda evidente, ela diz respeito à subsidiariedade que o Instituto da Reclamação desempenha com relação às competências jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal. Esse caráter subsidiário, ele é manifestado na linha L do inciso 1º do artigo 102, um dispositivo que, como vocês já devem ter percebido, eu menciono por diversas vezes em nosso curso. A linha L estabelece que, para fins de preservação da competência do STF, será cabível reclamação. Ou seja, é necessário conhecer as hipóteses de competência ordinária ou originária e as hipóteses recursais ordinárias e extraordinárias do Supremo Tribunal Federal para saber se cabe ou não a reclamação. A reclamação surge, portanto, como uma espécie de instituto de reserva subsidiária da competência do Supremo Tribunal Federal. Nessa hipótese de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a reclamação surge como um mecanismo de salvaguarda do desempenho das funções jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal. Se pudermos elaborar essa mesma afirmação em outros termos, poderíamos dizer que, sem sombra de dúvidas, a reclamação constitucional corresponde a uma meta-hipótese de competência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, todas as vezes em que o determinado órgão do Poder Judiciário estiver a desempenhar ilegitimamente a atribuição que a Constituição reservou especificamente ao Supremo Tribunal Federal, caberá a reclamação como mecanismo de reforço das competências jurisdicionais do STF. Essa possibilidade da reclamação como reserva subsidiária de competência do Supremo Tribunal Federal é um elemento interessante porque permite um fechamento operacional do nosso sistema constitucional. É dizer, ainda que um órgão usurpe a competência do Supremo Tribunal Federal, será possível que o Supremo suspenda ou casse essa decisão e mais, nessa hipótese de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, competirá ao Supremo, caso assim entenda, avocar o julgamento desse caso do órgão que estiver usurpando a sua competência para que essa questão seja apreciada pelos seus 11 ministros. É exatamente a partir desse ponto da aula que pretendo destacar alguns precedentes em que o Supremo Tribunal Federal fez a avaliação de questões relacionadas à sua competência. antes de começarmos a detalhar esses casos, eu peço que tenhamos aqui a nossa segunda pergunta do curso. Gostaria de saber se o rol de competências jurisdicionais do artigo 102 da Constituição é exaustivo. Uma pergunta bastante interessante. O artigo 102 elenca o conjunto das competências jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal. É importante destacar a diferença dessa pergunta para a primeira. A primeira perguntava se qualquer competência do Supremo Tribunal Federal poderia ser acionável por meio de reclamação. A resposta que chegamos foi a de que não porque somente as competências jurisdicionais é que seriam invocáveis por meio do instrumento da reclamação constitucional. Essa segunda pergunta traz uma outra perspectiva. Ela pergunta se o artigo 102 que acabo de detalhar e destrinchar na aula de hoje por meio das competências originárias e recursais ordinárias e extraordinárias se o artigo 102 reúne todas as competências do Supremo Tribunal Federal. A resposta é novamente negativa. O artigo 102 da Constituição traz as principais competências expressas do Supremo Tribunal Federal. Agora, há uma série de casos e de elementos jurisprudenciais a partir dos quais o Supremo Tribunal Federal passou também a compreender como de sua competência situações ou competências implícitas a essas que estão declaradas no artigo 102. Ou seja, o rol previsto pelo artigo 102 da Constituição não é um rol taxativo necessariamente. Ele exemplifica situações que quando consideradas em conjunto podem presumir outras competências. Um exemplo clássico é a hipótese do inquérito nas situações em que se envolva foro por prerrogativa de função. Eu voltarei a detalhar esse assunto na parte final da aula de hoje, mas o que é importante destacar com relação a esse tema das competências que estão arroladas no artigo 102 é que a jurisprudência do STF admite a possibilidade de extensão para situações implícitas. Mas não é só. A Constituição Federal de 1988 é classicamente classificada pela doutrina brasileira como uma Constituição de caráter analítico. Essa situação e essa característica é muito peculiar e traz algumas considerações de que nem sempre os dispositivos da Constituição que enunciam competências esgotam essas competências. Uma das competências, por exemplo, que não está expressamente consignada no artigo 102 da Constituição Federal é a competência para o julgamento da intervenção federal, em especial nas hipóteses do artigo 34, inciso 7 da Constituição que é a modalidade em que o Procurador Geral da República provoca o Supremo Tribunal Federal por meio de uma representação por intervenção federal. Nessa hipótese em que, segundo as clássicas lições de Pontes de Miranda, há uma discussão em torno de princípios sensíveis e que envolvem inclusive o próprio equilíbrio federativo da nossa federação, do nosso Estado federado, o Supremo tem uma competência específica e arrolada pelo artigo 34 e que não necessariamente recebe tratamento específico pelo artigo 102 da Constituição. Ainda que quiséssemos fazer essa conexão, a conexão é de modo aberto. Ela ocorre pela hipótese da linha F do inciso primeiro do artigo 102 da Constituição, que é aquela hipótese que pude desenvolver do conflito federativo. Bem, respondida a segunda pergunta, passarei agora ao detalhamento de alguns dos casos em que o Supremo debateu suas competências originárias ou ainda recursos ordinárias e extraordinárias. No que diz respeito às competências originárias, uma primeira preocupação envolve a questão das ações do controle concentrado. Eu disse há pouco que um elemento interessante e que caracteriza a reclamação como hipótese de competência subsidiária em relação às demais competências jurisdicionais do Supremo é de que ela permite inclusive que o Supremo casse ou paralise efeitos de decisões que forem tomados por órgãos que não têm competência para desempenhar tal função. Um precedente importante nesse sentido é a reclamação 337 do Estado do Espírito Santo. Nesse precedente o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo realizou por meio de uma representação de inconstitucionalidade estadual o controle de legislação municipal e qual foi o aspecto destacado nesse precedente? Esse precedente é um precedente mais antigo mas em que o Supremo Tribunal Federal ainda não tinha nem mesmo a competência para julgar do ponto de vista do controle concentrado o direito municipal. como sabemos a possibilidade do controle concentrado de direito municipal pelo Supremo Tribunal Federal só se tornou possível por meio da instituição da argüição de descumprimento de preceito fundamental. Então qual era o aspecto que estava a ser debatido nesse julgado? Se um tribunal de justiça poderia efetuar esse controle da legislação municipal em face da Constituição Federal. Essa competência que sequer era reconhecida à época do julgamento expressamente ao Supremo em sede de controle concentrado foi inviabilizada e obstacularizada no julgamento dessa reclamação 337 do Espírito Santo. O que é importante desse precedente? É importante compreender que a reclamação serve não somente para preservar as competências do Supremo Tribunal Federal mas as competências jurisdicionais de todo o nosso sistema constitucional. O problema que foi detectado pelos ministros no julgamento dessa reclamação 377 foi o de que não seria possível que órgãos do Poder Judiciário extrapolassem competências no controle da constitucionalidade que o constituinte sequer havia atribuído ao Supremo Tribunal Federal. Um segundo precedente que é interessante para ilustrar os usos da reclamação é o precedente firmado na reclamação 434 de São Paulo. Essa discussão ela é bastante interessante porque tem uma conexão com a própria evolução do direito constitucional no Brasil no que diz respeito ao controle concentrado. Na nossa segunda aula eu pude fazer uma sistematização sobre o avanço gradual da ampliação de matérias e de sujeitos que poderiam acionar o controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal. Como pude apresentar desde a emenda constitucional número 7 de 1977 os tribunais estaduais do Brasil os tribunais de justiça passaram a ter competência para efetuar o controle de constitucionalidade estadual. Como funciona esse controle de constitucionalidade estadual? As leis municipais e estaduais podem ser apreciadas pelas cortes locais tendo-se como referência a constituição do Estado. Uma pergunta que poderia ser feita é pode então um tribunal de justiça do Estado fazer controle de constitucionalidade de leis estaduais e municipais tendo como parâmetro a constituição federal? A resposta é não. Nessa reclamação que acabo de referir a reclamação de número 434 de São Paulo o tribunal de justiça de São Paulo havia declarado a inconstitucionalidade de uma legislação municipal com base na constituição federal. Percebam a quem pertence essa atribuição de verificar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis estaduais perante a constituição federal? Essa é uma das competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal que hoje podem ser desempenhadas tanto por ação direta de inconstitucionalidade como por ação declaratória de constitucionalidade portanto qual que foi a aplicação prática da reclamação nesse caso? Um tribunal local desempenhou atribuição tipicamente reservada pelo STF no artigo 102 inciso primeiro logo não seria possível esse tipo de exame da legislação estadual com base na constituição federal somente o Supremo Tribunal Federal pode desempenhar de maneira plena essa atribuição um terceiro precedente que é importante destacar no âmbito do controle concentrado diz respeito a uma recente discussão que o tribunal tem promovido em duas reclamações a reclamação 58 5.826 do Paraná e a reclamação 8.853 do Estado de Goiás qual é o tema debatido nessas reclamações é o tema da aplicação do estatuto da ordem dos advogados do Brasil a lei 8.906 de 1994 estabelece em seu artigo 7º o direito de todos os advogados que estejam devidamente credenciados e habilitados junto a ordem dos advogados do Brasil por meio das suas seccionais a ter uma sala especial uma sala de Estado maior em situações de prisão preventiva o que significa isso significa que em situações em que haja alguma suspeita penal em relação a advogados e que o poder judiciário entenda que a hipótese de prisão que é o caso de prender esse advogado por motivos de garantia da ordem pública garantia da instrução penal ou garantia da aplicação da lei penal nessas hipóteses que são admitidas no Brasil para a prisão preventiva os advogados não poderão ser recolhidos aos estabelecimentos prisionais tradicionais no julgamento dessas duas reclamações advogados que haviam sido recolhidos as celas seminares do sistema prisional exigiam uma interpretação em torno do que seria sala de estado maior qual a peculiaridade desse estudo nesse caso específico dessas duas reclamações essas duas reclamações além de preservar a competência do supremo envolviam a constitucionalidade de uma lei que havia sido apreciada pelo supremo em sede de ação direta de inconstitucionalidade o supremo foi forçado portanto a atualizar o seu entendimento e especificar que o seu pronunciamento no controle concentrado que diz que a sala de estado maior não deveria ser definida pela ordem dos advogados do Brasil mas por normas de costume do sistema de acordo com as condicionantes e a infraestrutura do sistema prisional permite uma atualização dessa interpretação inicial esses três exemplos são ilustrativos de hipóteses do controle concentrado para além dessas hipóteses do controle concentrado há situações também do controle difuso que são bastante interessantes o primeiro precedente é o da reclamação 422 do estado do Rio de Janeiro qual era o tema que estava a ser debatido nessa reclamação tratava-se de uma hipótese de um recurso extraordinário que havia sido interposto perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e cujo juízo de admissibilidade foi feito diretamente pelo Tribunal de Justiça local de modo a impedir que o assunto chegasse ao conhecimento do STF qual foi o uso prático dessa reclamação a reclamação foi utilizada para determinar a subida do recurso extraordinário e permitir que o Supremo desempenhe a função que está prevista no artigo 102 inciso 3 que é o de organizar em sede recursal extraordinária o entendimento e aplicação da Constituição em casos concretos outro uso interessante da reclamação em matéria de controle difuso diz respeito à súmula e aqui é uma súmula não vinculante a súmula 722 do STF que estabelece o seguinte que a possibilidade da remessa do agravo em casos de indeferimento do recurso extraordinário pelo Tribunal local ou seja a partir do momento que há interposição do recurso extraordinário perante o Tribunal de Justiça de segundo grau o Tribunal pode efetuar um primeiro juízo de admissibilidade desse recurso extraordinário na hipótese em que esse juízo de admissibilidade é negativo o recurso existente hoje no Brasil para esse tipo de situação é o agravo o agravo no recurso extraordinário qual é a função desse agravo determinar a subida do recurso extraordinário para apreciação do Supremo Tribunal Federal no julgamento da reclamação 16.325 também do Rio de Janeiro houve uma primeira uma primeira flexibilização dessa súmula para estabelecer que em hipóteses em hipóteses em que o Supremo Tribunal Federal já tivesse fixado uma posição sobre o mérito daquela pretensão recursal extraordinária nessas situações não seria necessária a remessa do agravo todas essas considerações que acabo de fazer fazem um trazem um balanço sobre situações e usos da reclamação constitucional no controle difuso para encerrarmos a nossa aula eu irei a última uma última aplicação interessante da reclamação em controle difuso trata-se do julgamento da reclamação 6162 ou 6162 de Alagoas nesse julgamento o Supremo Tribunal Federal resguardou uma situação em que já havia reconhecido a repercussão geral qual era qual foi o uso operacional da reclamação nesse caso nessa situação o Supremo já havia declarado que o tema tinha repercussão geral mas não havia julgado a procedência ou não desse tema com o objetivo de evitar que os tribunais e juízes do país continuassem a apreciar esse tema específico antes mesmo do Supremo Tribunal Federal fixar a sua tese e aqui é importante destacar com possibilidade inclusive de ocorrência de trânsito em julgado o Supremo nessa reclamação 6162 do Alagoas utilizou da reclamação constitucional como medida para preservar o efeito útil da repercussão geral percebam aqui que a reclamação tem diversos usos os usos dela não se resumem ao controle concentrado nem ao controle difuso esse é um grande aprendizado desses usos e desses exemplos que pude trazer no decorrer da aula de hoje para encerrarmos vamos a terceira pergunta quem tem legitimidade para juizar reclamação para garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal Essa pergunta tem uma relevância e uma conexão direta com o raciocínio que acabo de desenvolver como a reclamação tem efeitos diversos tanto para o controle concentrado quanto para o controle difuso uma pergunta que poderia surgir é exatamente essa que foi feita afinal quem terá legitimidade para acionar a reclamação essa resposta a melhor forma de responder a essa pergunta é com um depende depende da situação de acordo com o tipo de ato reclamado com o tipo de decisão que serviu de parâmetro para o ajuizamento dessa reclamação nós teremos diferentes modelos de legitimidade desde a origem da reclamação constitucional naquela emenda regimental que já pude mencionar nas nossas primeiras aulas de 57 o ministério público federal por meio do procurador geral da república sempre foi um legitimado universal para a reclamação ocorre que com as atualizações no controle difuso e no controle concentrado cada vez mais passou a surgir outra discussões em torno de outros legitimados da reclamação constitucional no âmbito do controle difuso quando as decisões envolvem partes específicas ou seja decisões com a chamada eficácia interpartes a reclamação em princípio somente poderia ser acionada por quem participou daquele julgamento ou seja imaginemos um recurso extraordinário sem repercussão geral em que A litiga contra B a partir dessa premissa se o ato reclamado for esse recurso extraordinário somente A ou B poderão acionar o Supremo Tribunal Federal essa visão mais ortodoxa passa cada vez mais a sofrer uma crise e uma evolução com o surgimento de institutos do controle concentrado e da repercussão geral que conferem não só efeito vinculante às decisões do Supremo mas em alguns casos eficácia contra todos ou erga hominis as decisões do Supremo Tribunal Federal passaram a ser acionadas por qualquer cidadão é exatamente esse ponto que permite ilustrar concretamente o porquê que a reclamação permite um efeito democratizante da judicição constitucional em resumo a reclamação constitucional possui duas hipóteses gerais a hipótese de preservação da competência e a hipótese de garantia da autoridade das decisões do tribunal na aula de hoje destaquei a hipótese que é mais complexa a hipótese de preservação de competência do Supremo Tribunal Federal o principal elemento a ser compreendido é que a reclamação serve como uma espécie de cláusula de cláusula subsidiária de competência do Supremo Tribunal Federal a segunda hipótese geral que é a hipótese de garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal será observada de acordo com o tema e com o objeto do que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal chegamos ao fim do nosso terceiro encontro da terceira aula desse curso de reclamação constitucional e eu espero vê-lo na quarta aula deste curso tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti